Ó boa tropa, mais um videão aí pra rapaziada aí ó, hoje vou tá fazendo aí a final do Mundial de Interclubs, Corinthians vs Chelsea de The Game 2, quando o Corinthians 1 foi campeão, vou tá mostrando aí e vou tá deixando os melhores lances, na verdade vou transmitir aí o jogo completo aí, quem gostar aí, deixa um like e se inscreve pra fortalecer o canal, em seguida vai ter mais, 6 anos que eu acreditei esse meu time aí de Corinthians com Roger Guedes, Nymar, Tevez, Carlos Alberto, Cássio e companhia, o time Altacom. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Vilani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação, com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. O Chelsea escalado pra você, Kepa no gol, Dewell entra jogando com Risse e James, são os laterais, e o time entra armado com apenas um atacante. Caioba, entre 2004 e 2008, o Chelsea simplesmente não perdeu em casa na Premier League, é mole? Foram 86 jogos de invencibilidade jogando em casa, Vilani, com certeza um dos grandes períodos da história do Chelsea. Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Desarmado no lance. Cruza lá no biolo, olha só. Ravel, salva o goleiro, pertinho, pertinho, o Caio. Finalização a queima-roupa, que defesaça, Vilani. Levanta pra área. Olho nele, tá enfoguetado o Caio, vamos ver o que ele apresenta hoje. Tem talento de sobra, Vilani, muita habilidade com a bola, faz o que quiser com ela, pode ser protagonista do jogo, se jogar o que sabe. Boa interceptação, chegou bem, mata o ataque. Cantê. Intercepta e mata o ataque. Linda bola enfiada, bola enfiada, olha o perigo. Errou! Era a chance de tirar o zero do placar Caio. E uma chance clara, pra mudar a cara do jogo. Ben Chilwell. Sterling tem a bola. Vem Sterling descendo para o ataque, olha só. O ataque era, parecia bom, eles perdem a bola. Olha o Sterling. Não vale, não vale, não vale. Impedimento marcado, mas por muito pouco. Bem, escapa da marcação. Pro gol direto. Vai pra fora. Tirou com o olho, você viu, Caioba. Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Vai avançando com a bola. Gol! É o primeiro do jogo, tá 1x0 a rede balança. A bola. É o primeiro do jogo, tá 1x0 a rede balança. Re-inicia o jogo. Chelsea toca nela e agora tá atrás no placar. Gallagher. Sterling tem a bola. Boa progressão no ataque. Bola fácil pro goleirão. O Corinthians segue praticamente sem conseguir manter a bola. Mas construiu uma vantagem no placar. Tá na cara do gol. Parou. Quem tem pressa come cru e come quente, meu filho. Impedimento marcado. Partiu antes. Reese James. Kanté tem a posse. O Chelsea tenta abrir a defesa. Trabalha a bola de pé em pé. Teremos apenas mais um minutinho pra bola rolar. Desce sem marcação. Tá aí. O apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Saída de bola. Segundo tempo. O placar aponta a derrota parcial do Chelsea por um gol. Que chance. Pra empatar. Rebote. A bola tá viva. E é gol. Bizarro. O gol de churrasco. Parecia com a bola dominada. Meu goleiro deu rebote. Entregou a rapadura. O gol saiu no rebote. Numa segunda bola. Que nem caixada a defesa na primeira finalização. Um a um no placar. Jogo aberto. Boa interceptação do Kanté. Vai bem. Foi falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Segue Kanté. Liso. Escapa da marcação. Vai avançando. Afasta a bola cruzada. Afasta mal. Segue o perigo. Agora foi. Só que não. Mas do bem que é. Corta a zaga. O ataque era bom. Atenção. Pra fazer e desempatar. Fica fácil para o goleiro. Guedes. Foi falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Chute bloqueado. Escanteio importante. Jogo empatado. O Chelsea recorre ao banco de reservas. Alteração. Levanta pra área. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Morreu. Que lance. Fim do perigo. Chega a marcação. Tira pela linha lateral. Kanté sofre a falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Perdeu. Perdeu. Perdeu a posse. Atenção. Bateu. Para no goleiro. Defesa fácil. Guedes. 30 minutos. Teremos mais 15, pelo menos, com bola rolando. Que chance. Para desempatar. Gol. Que jogo. Eles voltam à frente no placar. Que espetáculo. Eu quero um gol. Bela visão de jogo. Dá pra ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão pra mandar pra rede. Vamos pro jogo. Tem mais bola pra rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente. Mas não pode bobear. Quero ver. Reta final. A cabeça pensa. A perda não obedece. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Corta o cruzamento. Manda pra longe. Mais 5 minutos de bola rolando. Não tem nada decidido no placar. Que lance. Olha o empate. Perdeu. Estourando o relógio. Ele perde a chance do empate, Caio. Não pode perder um gol desses, Vilani. Mas enquanto tiver jogo, eles têm que continuar acreditando. Guedes. Rabiscoll passou de passagem. Passa longe. Sem perigo. Veio a bomba de fora da área. O Caio. Arriscou de longe. Pegou com força. Mas faltou precisão. Essa não levou perigo. Teremos mais 2 minutos de acréscimo. E acabou. Acabou. Eles conquistam a classificação no Matamata. Pra fazer valer a força em casa. A torcida esperava um resultado mais tranquilo. Mas acho que não vai reclamar, não. Classificação garantida nessa fase eliminatória. Agora é pensar no próximo adversário. Gostei. Gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? Teve uma participação decisiva. Fez o gol que deu a vitória pro time. Não tem como não elogiar. E a sua opinião, amigo.